Olá, meus queridos do canal Matula Santarém, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. O vídeo que você vai ver agora é o primeiro vídeo, primeiro e último também, que foi colocado depois que Luiz Gonçalves saiu da Arena do Futuro e da Novo Tempo. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês, depois eu vou mostrar onde que se encontra esse vídeo também e vou comentar sobre esse assunto, vocês vão ter uma surpresa quando eu estiver comentando sobre esse assunto aqui. Sou adventista, sou adventista, hoje eu já fui pastor, já fui distrital de igreja, hoje eu sou ancião de uma igreja central aqui de Brasília, sou voluntário e não ganho um real da igreja. O que eu quero falar para vocês aqui, no final do vídeo eu vou fazer esse comentário e algumas pessoas podem dizer assim, a Matusa, ele fala mal da igreja adventista. Não, não falo mal, falo a verdade. Creio que a igreja adventista tem as 28 doutrinas verdadeiras, creio que a igreja adventista é remanescente para os últimos tempos, mas eu também sei que dentro da igreja existem muitas coisas, muitas lideranças lá dentro que fazem coisas que não agradam, que não estão de acordo com as normas da igreja. Não é porque eu sou adventista que eu vou estar concordando com o erro de muitas lideranças da igreja. Então, vamos mostrar aqui o último vídeo postado no canal do Luiz Gonçalves, que leva o nome do Luiz Gonçalves aqui. Presta atenção aí. Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para você, para essa igreja e para a sua família. É o dia do seu batismo, da sua entrega. É o dia em que você está confirmando e testemunhando publicamente a sua fé. E eu fico muito feliz por saber que a TV Novo Tempo contribuiu para que você tomasse essa decisão. Eu sei que Deus usou vários programas da TV Novo Tempo, inclusive o Arena do Futuro, para que você pudesse entender a palavra de Deus e chegar a esse passo, a essa decisão linda que você chegou. Meus parabéns e parabéns em nome de toda a equipe da TV Novo Tempo e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja muito bem-vindo à família de Deus. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, ao ser batizado, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso amor. Há uma festa no céu e há uma festa na terra também. E a partir de agora, a sua vida está apenas começando. O batismo não é o fim, é o começo de uma nova caminhada, é o início de uma nova vida, é o começo de tudo novo. Então, segura na mão de Deus e vá em frente. A Igreja está aqui para apoiar você. Mas lembre-se, não olhe para os homens, não olhe para as pessoas. A sua referência maior é o Senhor Jesus. Então, olhando para Jesus, segurando firme nas mãos de Deus, em comunhão, relacionamento e missão, você terá uma vida muito vitoriosa. Parabéns, Deus abençoe e, mais uma vez, seja bem-vindo à família de Deus. Eu vou comentar esse assunto aqui, vou colocar aqui. Aqui é o canal dele. Luiz Gonçalves Oficial. É o canal que leva o nome do Luiz Gonçalves. A pergunta que a gente faz é a seguinte, por que foi colocado o vídeo antigo do Luiz Gonçalves? Esse vídeo aqui não é atual, é um vídeo antigo, foi colocado aqui, eu acredito que há uns dois ou três anos atrás, foi colocado esse vídeo dele aqui no canal dele, Luiz Gonçalves Oficial. Não sei quem está usando o canal dele com esse nome, Luiz Gonçalves Oficial. Acredito eu que está sendo Luiz Gonçalves, está entrando na justiça para que esse canal seja dele, que ele use esse canal. E está correto. Luiz Gonçalves está certo. Se leva o nome dele, ele tem que estar usando o canal dele. Já estamos com quase 12 meses que Luiz Gonçalves saiu da Novo Tempo, saiu da Arena do Futuro e nenhum vídeo foi colocado ao vivo do Luiz Gonçalves. Nenhuma mensagem foi colocada do Luiz Gonçalves recente. Este vídeo aqui é antigo, não é recente, foi no tempo da missão, ação, acredito que foi no ano passado, ano passado, não estou lembrado bem. Este assunto aqui que aconteceu, se eu não me engano, foi no batismo da primavera. Então, provavelmente, Luiz Gonçalves, alguém está ganhando dinheiro aqui. Alguém. Porque há alguns vídeos do Luiz Gonçalves, ele fala o seguinte, eu tenho até gravado alguns vídeos dele, ele fala o seguinte, o meu canal não é monetizado, não ganho nada sobre esse assunto, mas alguém está ganhando. Alguém está ganhando, né? Eu vou até comentar outro vídeo aí sobre o Leandro dos Quadros e sobre o pastor Rodrigo. E eu dou parabéns para esses dois rapazes aí, para esses dois homens, por terem... Eu vou explicar para vocês esse assunto no outro vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Mas só de antemão. Por que apenas Leandro dos Quadros e também o Rodrigo Silvas pode receber dinheiro no YouTube, receber dinheiro de outra TV, como o Rodrigo Ganha também, da Record. E eles estão corretos, eles estão certos. E aí, por que os outros pastores adventistas não têm, não podem ter outro ramo de vida? Eu vou explicar para vocês esse assunto, e vou explicar para vocês que a igreja está certa nesse assunto. Vou explicar para vocês que também o Leandro dos Quadros, juntamente com o Rodrigo, também está certo. Eu vou explicar para vocês em outro vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mas o de hoje aqui é só para vocês entenderem. Eu acredito que a partir do mês de janeiro, Luiz Gonçalves estará nesse canal, nesse canal aqui, que leva o nome dele. Luiz Gonçalves Oficial. Eu acredito que ele vai estar usando este canal, este canal aqui do YouTube, para fazer as suas mensagens, as suas pregações. Não é mais pastor? Não é mais pastor. Mas ele vai ter o direito, os autorais aqui do canal dele, a partir de janeiro. Eu creio eu que a partir de janeiro ele vai estar usando este canal aqui, pregando a palavra de Deus, o nosso querido pastor Luiz Gonçalves, que nasceu para pregar o evangelho, nasceu para ganhar almas para Jesus. E esse canal aqui, que leva o nome dele, que não é dele, mas acredito que a partir de janeiro vai pertencer a Luiz Gonçalves. Não só esse, mas todos os outros canais que levam o nome do Luiz Gonçalves, tem que ser dele. Porque alguém deve estar ganhando dinheiro com isso aí. Alguém está ganhando dinheiro no nome, na costa do Luiz Gonçalves. Então, é por isso que eu vou explicar para vocês no outro vídeo sobre Leandro dos Quadros e Rodrigo Silas. Que eles estão certos e que a igreja também está certa. Se eu sou pastor, eu tenho, na igreja de Ventista, se eu sou pastor, eu tenho que trabalhar apenas na obra. Um pastor não pode ter outro ramo de vida. Mas esses camaradas que têm livros, esses pastores aí que têm canais no YouTube e que levam mensagem para milhões de pessoas, a igreja deveria olhar com carinho para esse tipo de pessoas aí. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O mesmo tanto que um pastor lá do interior do Amazonas ganha, no interior do Pará, onde eu trabalhei várias vezes, muitos anos, lá ganha, o mesmo tanto ganha que um pastor aqui da Central de Brasília. Então, eu vou explicar para vocês no outro vídeo sobre esse assunto aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço para todos vocês do canal do Matos Santarém. Olha como a minha internet é fraca. Até falhou aqui da TV. Um beijo no seu coração e fique na Santa Paz de Jesus. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho. E um beijo para o pastor Luiz Gonçalves. Pastor Luiz Gonçalves, estamos aguardando você aqui no seu canal. Volte o mais rápido possível e não deixe de pregar o Evangelho. Continue pregando o Evangelho porque você nasceu para pregar o Evangelho. Um beijo no seu coração, pastor Luiz Gonçalves. Um beijo a todos vocês da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos vocês, todos os evangélicos também que estão nos assistindo. E aos nossos queridos irmãos também, os católicos. Se inscreva no meu canal e aperte o sininho para receber nossas notificações. Um beijo no seu coração e fique na Santa Paz de Jesus.